Só ela sabe o segredinho que faz o DJ pirar Senta, 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 senta Ela desce, ela sobe na ponta, vai rebolar Ela desce, ela sobe na ponta, vai rebolar Oi, desce, desce, desce Ai que bom, tá gostosinho Sobe, sobe, sobe E rebolar com carinho Oi, desce, desce Ai que bom, tá gostosinho Sobe, sobe E rebolar com carinho Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Só ela sabe o segredinho que faz o DJ pirar Senta, senta, senta Ela desce, ela sobe na ponta, vai rebolar Ela desce, ela sobe na ponta, vai rebolar Oi, desce, desce Ai que bom, tá gostosinho Sobe, sobe, sobe E rebola com carinho Oi, desce, desce Ai que bom, tá gostosinho Sobe, sobe E rebola com carinho Senta, 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 senta 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 Senta, senta Senta, senta Transcrição e Legendas Pedro Negri